Nas montanhas com a galera mais radical, trilhas ou passeios com a família num parque como a Poticabana. A bike está levando todo mundo para a rua, a qualquer hora do dia, para um passeio que certamente livrará você do estresse, a prática de um esporte que faz bem para o corpo todo. Este atleta, que foi um simples apaixonado como qualquer criança, ganhou o país em competições e hoje faz apresentações em uma modalidade em cima de obstáculos. Como é? Isso mesmo. Pedala aí, Diego Vaz. Opa, quer dizer, conta aí, campeão. Eu já competi nos principais campeonatos brasileiros, hoje em dia atuo nas apresentações. Nós temos uma equipe formada, uma equipe de fábrica, uma equipe da UDAX, Bike Show, onde a gente faz shows para qualquer tipo de evento em todo o Brasil. A gente faz tanto evento voltado à bicicleta e a outro tipo, qualquer tipo de evento. Ou seja, a gente está qualquer tipo de evento divulgando as pedaladas, andar de bicicleta, o porquê que é bom, o que faz bem, o que não faz bem, enfim. Então a gente está sempre presente, divulgando a bicicleta. O bom da bicicleta, sim, é um dos esportes que mais trabalha o corpo. É um esporte completo. Trabalha todo o grupo muscular, trabalha a mente, a gente consegue ter um lazer também, consegue ter um momento de superação com a bicicleta. Então, ou seja, a bicicleta hoje em dia é tudo na vida de uma pessoa. Hoje em dia, a bicicleta qualquer um pode ter. Temos bicicletas de todo tipo de preço, bicicletas de passeio, bicicletas semiprofissionais e bicicletas profissionais. Ou seja, a bicicleta hoje em dia, você pode contar com bicicletas a partir de 180 reais, que é a infantilzinha, a bicicletas profissionais de 60 mil reais. Ou seja, é bicicleta para todo tipo, todo gosto e todo bolso. Além de se preocupar com o preço, cuidado para adquirir a bike ou uma agrela certa, chame como quiser. Idade não conta para praticar, então o modo que você fala de sua bicicleta também não importa. Preste atenção em outros detalhes. Isso mesmo, para não dar pedalada errada, não é mesmo? O ideal é que observe bem a bicicleta, pois o investimento às vezes é alto e você pode vir a se arrepender e já é tarde. Então vamos a essa bela laranja aí, para você me dizer para quem que ela seria ideal e o que você pode destacar dela. Bem, a preta laranja é o modelo FS 800. É uma bicicleta full suspension para a prática do motobike, modalidade enduro. Qual modalidade que ela é mais ideal? Ela é indicada para a prática do motobike XC e do XCM. O que quer dizer isso? O XC é o cross-county e o XCM são provas de maratona. Certo. E ela vem com um quadro em fibra de carbono, suspensão AA, suspensão norte-americana. Inclusive, ela vem toda equipada com um grupo e componentes da marca japonesa Shimano. Então é uma bicicleta que oferece uma geometria do quadro bem competitiva e, por sinal, uma geometria mais agressiva, o que vai permitir uma pilotagem mais rápida e uma trilha mais assim, aquela pedalada mais solta. Em relação à branca, nós temos aqui o modelo ADX 201. É o modelo de entrada da marca Aldax, que é uma marca premium. E essa bicicleta, ela veio para os iniciantes. Ou seja, para essa nova geração, essa galera que despertou o interesse em usar a bicicleta, principalmente nos pedais noturnos, os pedais noturnos que costumam acontecer todas as terça e quinta em nossa capital, essa é a bicicleta indicada para essa prática. Legenda Adriana Zanotto